Agradecimentos aos representantes do TRE do Pará. Antes de prosseguirmos, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos senhores Geraldo Weimhoff e Márcio Azevedo, da Câmara Municipal de Curitiba. Prosseguindo, nós agora vamos apresentar o caso de sucesso da PRODEPA, da Empresa de Processamento de Dados do Estado de Pará, que está representada na figura do senhor Antônio Rodrigues de Castro Júnior. Antônio Rodrigues é engenheiro da computação pelo Instituto de Estudos Superiores da Amazônia, IESAM, e atualmente é analista desenvolvedor de sistemas na PRODEPA desde 2009. É programador Java certificado, profissional com nove anos de experiência na plataforma Java e tecnologias relacionadas, com foco em desenvolvimento de sistemas corporativos. Bom dia, eu sou Antônio, eu sou analista desenvolvedor de sistemas na PRODEPA. O âmbio de processamento de dados do Estado do Pará. E hoje nós vamos apresentar mais um caso de sucesso da Amazéria, no nosso caso da PRODEPA, é o Compras Pará. Até por conta do horário já, que eu imagino que todo mundo está com fome aqui já, né? Eu vou tentar ser breve, não me estender muito, até porque a minha apresentação está bem mais focada no caso do sucesso em si. Vou comentar um pouquinho também do nosso histórico, no uso do framework, mas vai ser breve. Bem, aqui a programação da minha apresentação, tá? Vou comentar um pouquinho como começou o uso do framework, tá? Vou comentar também a respeito dos projetos que estão em produção ou que estão em fase final de homologação, tá? E, na sequência, eu vou passar para o nosso caso de sucesso em questão, que é o Compras Pará, tá? Explicar o objetivo do sistema, um pouco do histórico do projeto, tá? Uma visão geral e as funcionalidades. Bem, a Demozele oficialmente iniciou no início de 2013, tá? Mas, vamos dizer que não oficialmente, da metade de 2012 até no final de 2012, foi um período que foi o nosso primeiro contato. Foi uma época que o nosso presidente, o Theo Pires, assistiu uma palestra, se não me engano, foi na Bahia, não me lembro agora, que ele gostou muito e sugeriu, foi uma sugestão dele, que nós olhássemos o framework, que estudássemos o framework, tá? Então, esse foi um período que nós ficamos dividindo o nosso tempo entre desenvolver os sistemas que estavam na fila na época e dividir o nosso tempo livre para dar uma olhada no framework, tá? Mas, no início de 2013, foi o nosso primeiro projeto oficial, tá? Que foi o startup, que foi o sistema que foi o saldo institucional. A questão da adoção também da Demozele, ela veio não só por uma sugestão do nosso presidente, como ele tinha visto a palestra antes, mas também veio com uma necessidade da migração para a plataforma do Javei Sexta. Nossos sistemas, a maioria deles, estão na plataforma do Javei Sexta, tá? Nós usávamos o D-Boss 423, tá? E o que aconteceu? Ano passado, a própria RedHash, ela descontinuou o D-Boss 423. Então, o nosso setor responsável pela produção nos cobrava muito essa questão de fazer um upgrade de servidor, passar para uma versão, no caso do J-Boss, que ainda tivesse suporte. Então, a nossa escolha óbvia foi o J-Boss 7, a versão mais recente. Só que, como já foi comentado antes aqui, essa mudança de servidor não é tão simples. Envolve, junto com essa migração, uma migração também de tecnologias, tá? Tecnologias envolvidas, 9 versões do J-CF, do JPA, tá? No Javei 5, nós fazíamos muito uso do J-Boss 7, tá? E nós também precisamos fazer um upgrade nessas ferramentas, tá? E, nesse âmbito, o framework da Amazel veio justamente, como é que eu posso dizer, veio dar essa ajuda, né? Porque ele também é construído em cima das ferramentas padrões do Javei 6, no caso, né? Usando CDIs, o J-CF, o J-PA, a Hibernate, tá? Então, isso foi um facilitador no uso do framework, tá? Ao todo, já foram desenvolvidos 6 projetos, com a Amazel, tá? A Prodepa, no ambiente de Javei 5, tem bastante projeto, até porque é uma fábrica lá, uma fábrica de software. Então, nós temos aproximadamente uns 30 projetos em Java, tá? E também, a Prodepa tá iniciando a colaboração do framework, né? Eu tenho um amigo nosso, que é o Tiago Soares, que ele começou a desenvolver um componente que seria o query filter, que é justamente uma tentativa de padronizar e facilitar a construção de consultas do J-PA, como o nosso amigo do TRL tinha comentado lá, que algo que faltava, não foi o... Aqui, nós temos uma rápida lista dos sistemas que estão em produção ou em homologação, tá? Temos o sala situacional, tá? Esse sistema aqui se encontra em produção, feito em Demosele. E qual é o objetivo dele? Ele é um sistema que monitora todos os usuários que estão debaixo do nosso controle de acesso corporativo. Ou seja, a partir desse sistema, eu tenho como acompanhar em tempo real quantos usuários estão logados, a quais órgãos esses usuários pertencem, que aplicações esses usuários estão usando. Temos também o espaço imobiliário, tá? Que cuida de... é um sistema que cuida dos imóveis que pertencentes ao Estado. Temos o governo digital, esse é um sistema interessante, que ele é a porta de entrada de todos os projetos, todos os sistemas desenvolvidos pelo Prodeto. Todos não, mas vamos dizer que 95% deles entram através desse sistema. Ele, em conjunto com o controle de acesso corporativo do Estado, eles formam a nossa implementação do Single Saigon, tá? De autenticação. Acho que todos estão familiarizados com o termo. Além de fornecer essa autenticação única para todos os nossos sistemas, ele também tem algumas outras funcionalidades, como eu posso cadastrar avisos direcionados a todos os usuários que estão debaixo do controle de acesso, tá? Esses avisos também podem ser direcionados para usuários de determinada aplicação, tá? Tem o sistema de inscrição do conservatório Carlos Gomes, que é um sistema que foi recentemente criado agora, e ele é responsável pela inscrição do processo seletivo, que tem um processo seletivo semestral que ocorre no conservatório para aquisição de novos alunos, tá? E tem o Compraspará, que é o nosso caso de sucesso aqui. Então, vamos adiante. Bem, o Compraspará, qual é o objetivo dele? Ele controla o processo de compra, aquisição de materiais pelo Estado, pelos órgãos do Estado. Então, essas compras são feitas através de licitações, tá? Então, o principal foco dele seria o quê? Controlar o processo de criação, a publicação, a homologação das licitações e também dos contratos que vêm a ser firmados a partir das mesmas, tá? Outro objetivo importante é controlar o processo de criação e publicação das atas de exito de preço, tá? A integração, validação, comparação com outras bases de dados. Esse sistema, ele tem uma complexidade um pouquinho maior, justamente por conta desse tipo de integração. Então, exemplificando, quando o usuário cria uma licitação, ele precisa informar os itens que ele deseja comprar, né? Materiais, por exemplo. O Estado, no caso, tem um sistema específico para controle de materiais, que é o CIMAS, tá? Sistema de controle de materiais aqui. O grande problema é que esse sistema é um sistema legado, feito em natural, né? E usado abaixo como base de dados. Então, essa integração se dá no momento que o usuário cria uma licitação, essa informação a respeito dos materiais que vão ser comprados, né? Que vão ser licitados, essa informação vem justamente dessa base de dados aqui, tá? Outra integração também é o banco referencial de preços. Na licitação, quando ela está na fase de homologação, né? Eu já tenho as empresas que são as ganhadoras, né? As vencedoras. Essa integração se dá apenas como uma validação, onde eu posso, eu primeiro garantir que o valor que foi fechado não é um valor exorbitante, né? É apenas uma base de comparação de preços. Aqui eu tenho um pequeno histórico do projeto, tá? Ele iniciou em setembro de 2013. É uma evolução nesse sistema. Já existia uma versão anterior, tá? Que é o portal de publicação de compras e o sistema de informação de compras. O portal era todo feito em PHP. Não usava nenhum framework CMS, tá? E o sistema, o antigo sistema de informação de compras era feito em Codifusion. Uma versão antiga do Codifusion, tá? Ele foi desenvolvido em apenas três meses. Contou com uma equipe de apenas três pessoas, sendo que duas são desenvolvedoras e uma é analista, tá? E entrou em produção em dezembro de 2013. Esse dado aqui do tempo e da quantidade de recursos alocados vem realmente reforçar a questão do quão produtivo é a Demozele. Entendeu? O que acontece aqui? Provavelmente, se esse sistema fosse ser desenvolvido sem o uso de um framework, usando apenas ferramentas padrões do JVE, com certeza a equipe teria praticamente duas saídas. Uma seria desenvolver o sistema e, paralelamente, tentar desenvolver alguma arquitetura para tentar desenvolver o sistema minimamente organizado ou então tocar o sistema para tentar entregar no prazo, mas não tão organizado assim, tá? Então, a Demozele é um fator importantíssimo e que contribui muito não só nesse projeto, tá? Mas nos outros projetos que já foram desenvolvidos na questão da produtividade, também na questão da qualidade de código, né? Na questão da padronização de código, todos esses são itens onde a Demozele contribui bastante. Aqui, nós temos uma visão geral do sistema, tá? Ele é composto por dois módulos. Nós temos o portal de acesso público e temos o sistema de gestão de informações de compras. Outro objetivo importante aqui do sistema, que eu me esqueci de colocar nesse slide aqui, é que ele também tem... Também tem como objetivo tornar públicas as informações sobre licitações e sobre as atas de registro de preços. Ele também disponibiliza serviços através de web services. Então, nós temos as consultas de licitação, as consultas de atas de preços, nós temos um pré-cadastro de fornecedores disponíveis como serviços através de web services. E temos a integração do sistema legado em natural lavagem através das query gating, que é uma ferramenta que eu vou comentar. É uma ferramenta proprietária, tá? Vou comentar rapidamente qual é o propósito dela. Aqui tem uma visão muito alto nível de como é o ambiente, né? Onde o sistema se encontra. Aqui, eu coloquei como... Nós temos o Obsessor ali em cima, tá? Ali, onde está o Application Server ali, tá? Como ele está disponível, né? Está disponível através de web services. Mas as páginas da GSMD representando a nossa aplicação web, tá? E eu coloquei ali os componentes de negócio de forma genérica, tá? Só para ilustrar que... Como é que é a integração da nossa aplicação com o SQL Gateway aqui? O que é o SQL Gateway? Antes de entrar nessa integração. É uma ferramenta que ele permite que eu consulte dados em bancos adabás, tá? Mas qual é o grande trunfo dele? No meu lado, ali nos meus componentes de negócio, mais precisamente em um DAO, na camada do DAO, eu faço uma consulta, só que eu escrevo uma consulta relacional, SQL padrão, tá? Eu me conecto... Eu tenho um driver do meu lado que permite que eu me conecte com a aplicação servidora da SQL Gateway. Uma vez que eu submeto a minha consulta, o que ele faz? Ele converte a minha consulta SQL relacional para o lado abaixo que é hierárquico, tá? Isso facilita muito. Quem já precisou fazer alguma consulta, alguma integração no quadro abaixo, sabe o quanto é difícil conseguir esse tipo de coisa. E essa é uma ferramenta que ajuda muito. E ele também faz o processo inverso. Ele obtém o resultado de forma hierárquica, converte para o relacional e devolve para a nossa aplicação, tá? Aqui, esse outro... Aqui, onde eu coloquei outro serviço de aplicação, seria só para ilustrar um outro cliente fazendo o uso do WebService, tá? No nosso caso, nós temos o site da Polícia Civil, que justamente é nessa situação aí. Eles têm o site deles e eles já tinham os formulários deles que eles usavam para publicar a informação de licitações. Eles só fizeram integrar esse formulário que já estava pronto com o nosso sistema de licitações, de controle de licitações que é o Contras Pará, tá? Bem, aqui é o portal de acesso público, são as funcionalidades do portal, tá? Então, eu posso consultar as licitações, tá? Posso consultar as atas. Eu tenho um pré-cadastro online de vencedores. Esse pré-cadastro, ele é... Eu tenho uma empresa, eu quero participar de uma licitação, só que eu não tenho um cadastro na base de vencedores do Estado, tá? Então, como funciona? Eu vou no portal de acesso, faço um cadastro, um pré-cadastro, tá? Esse cadastro é inserido também diretamente na base da base, tá? Posteriormente, o órgão que mantém o sistema, que é a SEAD, ela usa um outro sistema legado que faz o quê? Ela faz uma validação desses dados, tá? E, em caso positivo, transfere esse cadastro para a base final de fornecedores, tá? Nós temos a emissão do certificado de registro cadastral, que é justamente o certificado que diz que o seu registro foi efetivado por sucesso, tá? E temos a consulta de fornecedores sancionados. E também temos a consulta do catálogo de materiais de serviço. Essa consulta também é uma consulta que usa o SQL Gateway para obter os dados, tá? Aqui nós temos o nosso... O sistema seria a parte administrativa do sistema, tá? Onde nós temos a manutenção das licitações, tá? Operações de CRUD, comuns aqui, além de outras operações que seriam, por exemplo, no caso da licitação, eu posso publicar, tá? Uma licitação alternada permitir que ela seja exibida no portal de acesso público. Nós temos a fase de homologação da licitação, tá? E temos também a questão dos contratos, o cadastro dos contratos aqui, tá? Temos a manutenção das atas, aqui é um CRUD mais simples. E temos também outras funcionalidades apenas que dão apoio às demais, eu diria, tá? Que seria a manutenção de entidades administrativas, que seriam as sedes dos órgãos espalhados pelo Estado. E esse sistema, ele está integrado com o controle de acesso corporativo do Estado, né? Para a pessoa ter acesso, tem que ter um... Tem que ser um usuário cadastrado e que tenha perfil de acesso. Aqui eu coloquei algumas telas aqui do sistema, tá? Essa é a tela de licitação. Ele segue aquele padrão básico de CRUD, né? Inicia por uma tela de pesquisa, tem os filtros aqui em cima e o resultado aqui embaixo, tá? Aqui nós temos o formulário do cadastro de licitação. Ele é um cadastro meio extenso, coloquei só um pedacinho aqui para ilustrar, tá? Acho que o objetivo não é tanto entrar fundo no sistema, é mais para ilustrar como seria, tá? Aqui nós temos a fase de homologação, né? É uma fase onde você já tem os vencedores, né? Definidos, tá? Para cada item que foi licitado. Então, o usuário do sistema justamente ele vai receber esses dados e vai alimentar o sistema com o nome do fornecedor, fornecedor da licitação e com o valor que foi fechado, tá? Aqui é o formulário dos contratos, tá? Dados básicos de contrato não é um controle também muito profundo, muito específico de contrato, né? Mas é mais um controle em alto nível, assim, dos contratos, tá? Aqui nós temos o nosso CRUD que seria a ata de registro de preços, também o CRUD padrão, né? Iniciando pela pesquisa, tá? E aqui nós temos o nosso formulário de cadastro de atas, tá? Esse formulário ele não gera o documento da ata em si, na verdade é só um registro que faz referência a um documento que vai ser anexado. Esse documento em si é que é a ata, no caso, tá? Aqui, como eu mencionei, esses formulários aqui fazem parte da parte administrativa do sistema, tá? E esse aqui é o portal público, tá? Disponível no endereço www.composfora.ph.gov.br, tá? Aqui, qualquer pessoa tem acesso às licitações que estão em andamento, tá? Qualquer empresa pode se cadastrar, tá? Pode se inscrever e participar de uma licitação. Também tem as consultas de redes de preço e além de outras informações a respeito de como funciona o processo licitatório, tá? Então, como eu tinha falado, a minha apresentação era bem mais rápida, tá? Basicamente, esse é o sistema, tá? Que a gente vai apresentar aqui. Não vou me estender muito mais também porque, quanto a do tempo, tá? E é isso. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês aqui. Um dos casos de sucesso que a Prodepa tem, né? Não é o único, tá? Tem, tem, no caso, tem mais seis, mais cinco projetos além desse aqui. Então, é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Aplausos Aplausos Aplausos